Música Fala galerinha do Plastimodelismo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu sou o Thiago Oliveira, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal TomPlast, o seu canal de Plastimodelismo aqui no YouTube. Hoje a dica é bem rápida, eu vou mostrar para vocês uma dica, uma alternativa de como vocês podem trabalhar na situação seguinte. Vocês têm uma fenda muito pequena, precisam passar a massa put, porém daria um trabalho do caramba de passar a massa put. No caso eu tenho uma fendinha aqui bem próxima do aleirão do meu F14, do profundor aliás, não do aleirão. Olha o tamanhozinho desse negócio aqui. Se eu passar put aqui, vai cobrir tudo, certo? Certo. Só que vai dar uma trabalheira do caramba para eu lixar, para eu trabalhar, enfim. Então uma alternativa fácil de estar lidando nessas situações é usando o que eu chamo de Correput, que seria o put com corretivo líquido ou errorex, branquinho, enfim. Seja qual forma que vocês costumam chamar aí em vossa região aqui, é o corretivo escolar. Para trabalhar com esse material aqui é muito fácil. Basta você pegar aqui um pouquinho e aplicar na fenda. Pode aplicar sem dó de forma a cobrir tudo. Pega mais, pega sem dó, isso aqui é barato e isso aqui sai com água. Passei. Podem reparar que ele vai correndo para dentro do relevo. Depois que eu apliquei é só deixar secar. Agora eu vou aplicar aqui na parte de baixo. Reparem como que ele escorre para dentro do relevinho. Depois que você aplicou, se ele secar e ele ficar pouco ainda, ficar raso, porque ele entra realmente, é só você aplicar um pouquinho mais por cima. E agora, meu povo querido, é só deixar secar. Coisa de 10 minutos. Aí, vamos lá, galera. Galera, já secou por uns minutos, não secou tanto aqui ainda, mas já está mais ou menos seco. O que nós fazemos? Palito de dente. Dá uma mordidinha na ponta para ele ficar mais ou menos assim. E basicamente nós vamos lixar com isso. Como que dá para fazer? É só passar. É só passar. Se por um acaso o corretivo sair de onde ele é para ficar, é só você aplicar de novo e recomeçar e limpar com mais cuidado. Mas, olha, como que é fácil de limpar aqui. Eita, quebrou. Vamos abrir aqui, olha. Esse palito está zoado. Aqui minha amiga Gina. Mano, não fique com ciúmes, é apenas uma amiga. Mordir aqui a ponta. Olha só, galera. É só lixar. Se por um acaso você tiver... Mas esses palitos da Gina está uma beleza, hein? Se por um acaso você não estiver conseguindo tirar, um cotonete embebido em água faz o mesmo efeito. Só que eu prefiro palito porque ele acaba não tirando tanto. Olha só que belezinha. Passando dessa maneira aqui, ele vai sair de tudo que não é necessário. E vai ficar apenas no relevo que nós gostaríamos de cobrir. Fechou? Basta fazer o mesmo aqui nas outras etapas onde você tiver aplicado o Correput. O Put não afunda. O Put não vai ter reações com a tinta. É só você deixar secar bem que não vai ter nenhum problema. Ele vai servir certinho para o que nós estamos fazendo. Porém, como eu disse, galera. Ele serve apenas para essas pequenas fendas. Não adianta você querer tentar tapar uma área grande com o Correput que não vai servir. Correput foi um nome... Não sei se alguém já deu, mas foi um nome que eu acabei batizando aqui. Aqui no caso, por exemplo, ele quebrou um pedacinho. É só aplicar um pouquinho mais. Esperar secar. E fazer de novo. Vou só lixar o outro lado aqui para a gente fechar. Muito fácil, galera, lidar com isso aqui. Muito prático mesmo. Falou, meu povo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Qualquer dúvida podem estar comentando aí, mandando uma mensagem. Enfim, estamos à disposição. Em breve vai estar saindo o tutorial a respeito do uso convencional da Massapute. Como que nós fazemos uso dessa encrenca. Valeu? Se você gostou, pode se inscrever no canal, deixar seu joinha, compartilhar, mandar para os amigos. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau.